Salve rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos estejam incrivelmente bem nesse momento que a gente tira uns vezinhos pra dar uma descansada em relação ao Atlético. A gente tá na expectativa dos jogos da seleção brasileira nessa data FIFA muito por causa do Bento, né? Vamos saber se o Bento vai ser titular ou se vai acabar bancando de forma injusta. Já adianto logo pra Rafael e pra Léo Jardim, mas do Atlético que vinha crescendo, que vinha melhorando, que vinha se estabilizando na temporada. A gente tem uns diazinhos aí. Já teve o sorteio da Sula, que era um dos grandes eventos nesse intervalo. O Atlético acabou pegando um grupo muito tranquilo e agora o outro grande evento nesse intervalo de jogos é o aniversário do clube. Dia 26 de março, um dia antes da gente voltar a jogar contra o Operário, o Atlético completa 100 anos de história. Tá chegando, rapaziada. A gente vai ter uma live especial aqui. A gente vai bater meia-noite junto com o clube Atlético Paranaense pra tá celebrando. Vou até comprar um bolinho, tá? Vou até comprar um bolinho aqui da IT, obviamente, né? Mas pra gente tá comemorando junto. Então, vambora. Vou pedir pra você deixar o like. Vou sugerir você entrar no grupo de membros. Qual é o próximo aviso? Qual é o próximo aviso? Ah, são os planos de membro agora, né? Você tem várias opções. Se torne membro do canal e, óbvio, lembre-se de apostar na KTO utilizando o código 3 pontos, tá? Me ajuda muito, 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 muito. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia? Porque nos últimos dias eu vi muitos jogos, né? A gente tá nessa reta final de campeonato estadual. Então, por exemplo, vi Fla-Flu, vi Cruzeiro e Tombense, vi Palmeiras e Ponte Preta, vi São Paulo e Novo Horizontino, vi Atlético e América, alguma coisa, vi Inter e Juventude, alguma coisa, vi Atlético e Operário, vi Grêmio e Caxias. Então, assim, tô bem de olho nos principais times do futebol brasileiro, vi Vasco e Nova Iguaçu e eu tô começando a me animar em relação ao nível que o Atlético vem apresentando em relação às outras equipes. E eu sei que ele não dá pra se basear exclusivamente nisso, mas eu acho que é um ponto inicial de conversa aqui que é o Atlético vinha apresentando um futebol que ele tava distante do Criciúma. O Atlético tava apresentando um futebol que era pior que o Atlético-Aniense. E, assim, muito pior, porque o Atlético-Aniense faz até um bom começo de ano. O Atlético tava apresentando um futebol impossível de comparar com o Palmeiras, de comparar com o Flamengo, de comparar com o Inter, de comparar com o Galo. E olha que o Galo tá jogando mal também. Agora, são dois jogos nesse momento, são dois jogos nesse momento. Mas eu acho importante a gente bater na tecla o quanto a gente vem crescendo, o quanto a gente vem amadurecendo no momento-chave da temporada. Porque, assim, não adiantava você entrar no Campeonato Brasileiro com essa diferença de nível de atuação pros seus principais concorrentes. Porque eu não quero mirar time de meio de tabela. Eu quero mirar os melhores. Eu quero mirar Flamengo, eu quero mirar Palmeiras, eu quero mirar Galo, eu quero mirar Inter. Então, eu olho pra esses times e tento entender como o Atlético tá jogando, quanto o Atlético tá jogando e quanto esses times estão jogando. Eu acho que hoje, em nível, Inter e Flamengo estão relativamente melhores, assim. Estão num nível, assim, consideravelmente superior. Assim, não dá pra, também, você chegar aqui e falar situações que não são condizentes com a verdade. Acho que o Flamengo conseguiu uma consistência defensiva muito acima da média. É impressionante como o Flamengo se defende bem. E o Inter é uma sequência de trabalho que vem desde a temporada passada, né? Já tinha sido uma reta final de temporada muito boa do Inter. E a gente vê os jogadores que já estavam no elenco rendendo muito. Alan Patrick, Maurício, Ener Valencia. O Inter nem começou a usar Lário, não começou a usar Borré. Acho que o reforço que chegou aqui, acabou rendendo mais um pouco, foi o Fernando. Que chega ali pra aquela cabeça de área. Então, acho que são dois times que estão acima, realmente, do Atlético. Mas, se você for parar pra pensar, aconteceu uma aproximação muito grande de São Paulo pra Atlético. Em algum momento da temporada, quando São Paulo tinha acabado de ser campeão ali da Supercopa, tinha ganho do Corinthians em casa, a gente tinha uma distância maior. Tá mais próximo. O Atlético crescendo, o São Paulo caindo. Fluminense é a mesma coisa. Fluminense caindo de desempenho, não conseguindo dar resposta quando o nível sobe. Principalmente nos clássicos ali. E o Atlético crescendo de desempenho. Aí você tem oscilações do Botafogo, você tem oscilações do Bragantino. Um Grêmio que em nenhum momento conseguiu se afirmar na temporada. Então, acho que o Atlético, ele tá ainda na segunda prateleira do futebol brasileiro. Mas, eu acho que o Atlético, ele passa a olhar principalmente pra Flamengo Inter do que ele tava olhando pra mais gente há algum tempo atrás. O Atlético, há algum tempo atrás, ele olhava e via Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, que é um time que também é muito pobre, na mão do Filipão. Então, acho que isso é muito importante. Tá nesse processo de crescimento, tá nesse processo de melhora. Tá vendo um jogo de mais situações concretas. O Atlético, ele se defende melhor. O Atlético ataca melhor, o Atlético constrói melhor. O Atlético finaliza mais, o Atlético oferece menos chances ao adversário. Isso é necessário, mesmo sabendo que a gente tá fazendo isso contra times de um nível inferior. Mas, isso é necessário ao ponto de saber que o Atlético também, ele se aproxima das principais competições fazendo o básico. Porque fazer isso tudo que eu falei, contra Londrina, contra o Operário, é o básico. A grande questão é que a gente não tava fazendo o básico. O que mais me preocupava era isso. A gente tava pegando times fracos, a gente tava pegando times de nível de campeonato estadual. E se você pegar a primeira partida das quartas de final contra o Londrina, cara, a gente foi dominado. Então, a gente tá começando a botar a temporada no seu devido lugar. Que é um Atlético que, ao que tudo indica, deve ser campeão estadual. E era o que a gente imaginava mesmo. Passar do Operário na Arena da Baixada, óbvio, vai ser um jogo difícil. É só 2x1, mas a tendência é o Atlético se impor, se mantiver tudo que vem sendo feito. E também, aí na final, vai pegar um time inferior. Seja Curitiba, seja Maringá. E eu acredito que, pela vantagem construída e pelo futebol jogado nesse momento, a gente deve pegar um Maringá na final do campeonato estadual. E o Atlético tem toda a responsabilidade do mundo enfrentando Curitiba e Maringá. Mas tem mais responsabilidade contra o Maringá. Então, eu acho um passo importante também, você ser campeão estadual. Pra aí, sim, entrar nas principais competições, que aí a gente vai ter esse nível de enfrentamento aumentando legal. E a gente vai ser naturalmente mais comparado com os principais times, mas entrar mais confiante, entrar mais capaz de estar fazendo o nosso jogo. Eu sinto que o Atlético, ele tem muita força pra ser descoberta ainda. A impressão que dá é que, após a chegada do Cuca, o Atlético, ele tá cavando. Pra descobrir o pré-sal de capacidade que esse time tem. Ainda tá cavando. Tá começando a jorrar um pouquinho de petróleo. Tá começando a jorrar um pouquinho a mais de demonstração de talento. E eu falei isso, dessa questão de nível de atuação que o time vem apresentando, porque eu acho muito importante também. Você tá entregando, você tá apresentando um bom nível. Mas não é só isso, né? Porque eu acho muito, assim, é foda você se basear nos campeonatos estaduais. Eu acho que não pode ser a nossa régua. Acho que não pode ser o nosso nível de análise, ele. Porque são campeonatos naturalmente mais fracos. Mas eu acho que é um tijolinho do muro que a gente tanto falava. Estar jogando bem, estar jogando melhor que seus adversários, te dá mais sustentação pra quando você realmente encarece os adversários de um nível mais pesado. Só que agora a gente precisa falar sobre nível técnico, já diria meu amigo Carlos Alberto. Porque não adianta você estar jogando melhor se você não tiver nível técnico. Não adianta você estar jogando melhor no campeonato estadual se você não tiver jogador bom. Falando na linguagem do futebol, jogador bom, pô. Não tem mistério. Por que o Flamengo tá fazendo a temporada que tá fazendo? Porque tem jogador bom. Por que o Inter tá fazendo a temporada que tá fazendo? Porque tem jogador bom. Repito, não tem mistério. E acho que, assim, se você pega a escalação de Flamengo, se você pega a escalação de Inter, você pode até ver uma peça ou outra se destacando as peças do Atlético. Mas eu boto o Atlético naquela casinha ali de muito futebol e pouca mídia. O que pode ser um fator importante pro Atlético de surpreender no campeonato brasileiro. Pode ser um fator importante de os times não darem muito pro Atlético nesse começo do campeonato. E conforme o campeonato for evoluindo e o Atlético for surpreendendo, conseguindo os resultados, a gente vai entender que a gente tá muito mais próximo de uma primeira casinha. E acho que talvez o Atlético nem tenha noção disso do que se imagina. Sabe? Porque hoje, assim, se você for pegar a imprensa, se você for pegar a análise, até de muita gente da torcida, ela vê o Atlético ainda distante desses times, mas eu não vejo tanto. Se você for comparar jogador por jogador, eu sei que o futebol não se analisa assim, mas eu acho que pra você comparar nível de time titular, o Atlético bate de frente com esses tranquilamente. Combate de frente com o Fluminense, combate de frente com o Galo. Se você comparar o Bento com todos esses goleiros, talvez o Bento seja o melhor. Se você comparar o nível do Godoy com todos os laterais direitos, você tem o Bustos muito bom, você tem o Varela muito bom, mas acho que o Godoy tá entregando um nível muito alto também. Aí o Esquivel na lateral esquerda, você tem o Arana, você tem um Ayrton Lucas, mas o Esquivel poderia ser titular do Palmeiras, se duvidasse, cara. Eu não vejo o futebol que o Piquerei joga hoje melhor que o futebol do Esquivel. Talvez o Mike seja melhor na direita do que o Esquivel na esquerda. Aí você tem ali na sua defesa, né? Um zagueiro como o Gamarra, que é um zagueiro de nível alto. Um zagueiro que, ah, mas não vem jogando. Independente. Continua sendo um zagueiro de nível muito alto. Eu acho que o fato do Cuca estar optando por outras posições, não tira nem um pouco o valor do Matheus. Acho que não tira nem um pouco a potência do Matheus. Aí você vai pro meio campo, que eu acho que aí talvez o Atlético fale mais alto. Aí eu entro também naquela questão de muita mídia pros outros times e o Atlético talvez entregando mais futebol. Eric Fernandinho, Zappelli e Christian jogando juntos ali, eu vejo melhor que um meio campo, por exemplo, de um galo. Com Bataglia, por Redenilson, Igor Gomes, sabe? Eu vejo que vem desempenhando futebol melhor. Eu vejo um futebol, assim, melhor que o funcionamento meio campo do Fluminense. Com o André, com o Martinelli, com o Ganso, o funcionamento eu vejo melhor. Vejo melhor que o funcionamento meio de São Paulo. Levando em consideração que a nossa temporada basicamente começa contra o Londrina. Mas, assim, são dois jogos de um nível que a gente entende que o que estava acontecendo era um treinador que não permitia que o nosso jogo acontecesse. Não é um Atlético que está oscilando. O que o Atlético não conseguia entregar, na minha visão, tem um responsável muito claro que é o Orozório. Então, assim, esse meio campo do Atlético é incrível, cara. De verdade. De verdade mesmo. Eu acho que, por exemplo, até o meio campo do Palmeiras, com Richard Rieser, Rafael e Veiga, se você me oferecesse hoje, eu não trocaria. Meio campo do Grêmio, com Pepe, Vila Sante e Cristaldo, não trocaria. Não trocaria. Meio campo do Bragantino, Jadson, Lucas Evangelista e Lincoln, que eu acho um baita meio campo, também não trocaria. Eu acho que, assim, se tudo der certo, esse meio campo do Atlético vai ser fundamental ao longo da temporada. E acho que vai ser um meio campo muito exaltado pelas outras torcidas. Eu acho que as outras torcidas do futebol brasileiro vão babar pelo nosso meio campo. Vão babar em Christian, vão babar em Zapele. O funcionamento dos dois juntos, um se complementando ali. Eu acho que são dois jogadores que chegam num momento de maturidade técnica muito interessante. O nível do Christian, o nível do Zapele. Acho que mais ambientados, acho que se entendendo mais. Eu conversei até com o jogador que ele fala, cara, a gente está tentando ajudar o Zapele a ele botar o nível que ele tem em treino em jogo. Então, acho que são assim. Acho que tem duas joias ali para fazer o funcionamento desse meio campo acontecer, ser o meio campo criativo, ser o meio campo influente. É, assim, sem sacanagem. Talvez o Inter esteja um pouco na frente, o Flamengo um pouco na frente. Com a Rascaeta e Delacruz, Allan Patrick e Maurício. Mas eu acho impressionante o Zapele e Christian. Aí você vai para o ataque, você tem um atacante como Maestrani que só mostra versões melhores. Só mostra como ele pode impactar mais no jogo. Só mostra como ele não é só esse centroavante finalizador. É um jogador que tem muitas ferramentas. É um jogador que pode te ajudar, assim, de várias e várias e várias formas. Que também, assim, é... Eu acho que é uma posição que você tem que ter alguém ali acima da média. Os outros times, claramente, tem jogadores ali bem acima da média nessa posição. O Atlético não podia ser diferente. Acho que o Atlético entraria muito desfalcado nesse tipo de comparação. Se não tivesse o centroavante muito bom. E o Maestrani é um centroavante muito bom. É um centroavante que é um baita finalizador. Faz muito bem a leitura das jogadas, os desmarques. E tá mostrando como consegue jogar fora da área. Como consegue abrir espaço. E você ainda tem bons reservas. Porque a gente sabe que isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. Você tem o Pablo. Eu acho o Coelho de um bom nível de reserva. Eu acho o Benítez um bom nível de reserva. Eu acho... Porra... O Filipinho, nesse primeiro momento, o que tudo indica, deve ser reserva. Aí você tem o Alex Santana. Aí você tem o Fernando voltando. Que nesse primeiro momento deve ser reserva. Mas é uma ótima opção ali pelo lado esquerdo. O próprio Madson, acho que é um jogador que entra e ajuda. Sabe? Então... Aí você tem garotos que eu acho que em algum momento podem colaborar. Jader, Julimar. Então eu tô muito confiante, cara. Eu tô muito, muito, muito confiante. Acho que se vierem reforços, essa confiança tende a aumentar muito mais. Mas assim... Com tudo entrando no seu devido lugar. Com tudo acontecendo da melhor forma possível ali. Como vem acontecendo nos próximos jogos. E assim... A gente conseguindo manter esse nível nas principais competições. Acho que finalmente a gente vai ter... Esse Atlético que sempre foi muito na teoria. Cada vez mais na prática. E a tendência... Esse Atlético cada vez mais na prática. Encantar, engrenar, entregar. Enfim. É... Algo que a gente sempre falou aqui. O nível de confiança em relação a esse time sempre foi muito alto. Os outros times que não dêem bobeira. E assim... Eu espero que o Atlético não seja o grande inimigo dele ao longo do ano. Da maneira que a temporada vem sendo administrada. Pelo menos até agora a gente não tá vendo nenhum indício de grande merda. A grande situação que a gente tinha ali era o Osório. Mas... O Osório saiu. Acho que o Atlético consertou a rota no tempo certo. Acho que o Atlético administrou bem a questão de rodízio no campeonato paranense. Que como eu falei pra vocês. Nunca foi um problema. O problema era não ter um time titular. Mas o rodízio era... Era... Entendível e aceitável. Podemos dizer assim. E... E assim... Torcer pra parte física... Não nos atrapalhar como atrapalhou na temporada passada. Com lesões e mais lesões e mais lesões. Porque isso é um fator muito determinante. Mas é um Atlético que tem uma estrutura muito forte. É um Atlético que tem ambições muito fortes na temporada. Tem narrativa do centenário. Que eu acho fundamental. Tem um time titular excelente. Tem um bom elenco. Tem um treinador muito vencedor. E que entendeu rapidamente o que esse time precisava. Acho que as pecinhas de um Atlético muito forte... Elas estão... Estão se complementando. Falta solidificar. Falta se tornar mais concreto. Mas acho que a gente está entrando no momento da temporada importante. Vindo o título paranense. Vindo um começo bom de principais competições. Talvez seja a resposta que a gente esteja buscando. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Confiança nesse Atlético. Porque esse Atlético merece.